Beleza, galera? Eu sou o Fabiano Carelli, estou com o Capital Inicial há mais de 15 anos e vou mostrar para vocês aqui como tocar Olhos Vermelhos no violão. Bom, vamos começar por partes, né? A introdução dela, que é um momento que vai girar na música, vai acontecer na música várias vezes, ela roda em cima desses acordes aqui, Ré maior, Dó maior com nona, Sol com sino baixo, que é esse acorde, como se fosse o Sol sem essa nota, partindo aqui a paletada da quinta corda, e esse acorde aqui, que a gente pode cifrar ele de várias maneiras, mas eu vou chamar ele de Si bemol maior com sexta, tá? Então, ó, você pensa assim, 1, 2, 3, 4, dois tempos com cada acorde, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aí vai entrar a voz. Então, vamos lá, agora vamos resolver a mão da palheta, a batida dessa introdução, vou mostrar devagarzinho, tem que ter essa dinâmica importante, tem que ter essa dinâmica importante, senão fica tudo, e não é isso, é, é como se fosse um instrumento de percussão, né? Repare que tem hora que eu pego, eu palheto todas as notas do acorde, e tem hora que não, fico mais nas graves, isso que cria uma dinâmica bonita, na hora de fazer o acompanhamento, então o tempo na última eu solto o acorde e começa, aí vem a primeira estrofe, então o que acontece? quando a primeira estrofe entra, um ré, os olhos vermelhos voltaram, sol maior, si menor, entende esse acorde, então ó, vou tocar inteiro e sol os acordes, sol maior, sol menor, que é essa pestana aqui na casa 3, geralmente eu apoio esse dedo aqui, para ajudar aqui nessa força, para limpar bem o acorde, aí vai estar crescendo, para a ponte, então vamos lá, vamos primeiro pegar a batida dessa primeira estrofe, então seria Então essa é a batida principal dessa parte, lembra da dinâmica, pega só no ré primeiro, Aí, vai mudando, né? Si menor Aqui tem um Quem quiser fazer essa firulinha Que é legal Eu faço um Corda lá solta Aperta Dá essa martelada Na casa 2, né? E faz a mesma coisa embaixo, ó E altera a paleta Baixo Hammer on Pra cima Baixo Hammer on Pra baixo Chama hammer on essa técnica A martelada, né? Quem quiser E aí, tentando fazer Fica bonito, né? Essa variação Então, de novo do começo Vou tocar só do começo da estrofe Melos olhos vermelhos Voltarão Não sofresse nada Pra sempre Sol maior, sol menor Nessa hora Baixo 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 Agora vai vir a próxima parte Mas antes disso Queria mostrar pra vocês Vocês devem ter reparado Que eu faço umas variações No Ré, né? Eu tiro essa nota aqui, né? Que aí vira um Ré com nona Fica bonito, né? Pra não ficar só Olha como fica melhor Claro, primeiro tem que pegar Do jeito mais Óbvio possível Mais básico Pra depois Vocês começarem a colocar Esses elementos Que enriquecem muito, né? A batida da música, né? Bem, tá bom E aí vem aquela parte Sol maior de novo Então essa outra pontezinha aqui vai ter Aqui eu faço aquele mesmo lance Eu toco primeiro o Lá maior Depois eu tiro essa nota É igual a introdução Nessa hora faz a mesma sequência da introdução Aí vai para um Sol menor Então é cheio de partes Introdução Só uma vez E aí vai voltar tudo de novo Aí vem a segunda estrofe Na segunda vez Em vez de fazer De novo Eu faço a brincadeira com essa nota aqui Eu ponho uma nona no Sol Que é a casa 2 da corda Sol Da terceira corda Eu vou voltar de novo Dessa estrofe Os velhos olhos vermelhos enganam Nem querer Nessem claros frios distantes Não tem nada a perder É agora Por que se preocupar Por que chorar Se amanhã tudo muda de novo Aponte Aquela segunda parte Parem de pensar E comecei A sentir Base da introdução Os velhos olhos vermelhos Voltaram Sol menor De vez Aí vem o Sol de guitarra Sol de guitarra Em cima do Ré Sol Mesma batida Chamada daquela segunda parte Parei de pensar E comecei A sentir Refrão Os velhos olhos vermelhos Voltaram De vez Aí fica nessa introdução Até o final Nesse riff, né? Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos E aí a música acaba Então esse é o mapa dela Do jeito que a gente toca Inclusive essa tá no mesmo tom Que a gente toca E agora eu vou fazer uma vez inteira Do começo ao fim Já meio que no andamento da música Que é um pouco mais rápido que isso Porque na verdade essa música Ela é mais lenta mesmo Pra tocar e vocês entenderem o mapa inteiro aí já No tempo da música Beleza? Bom, então vamos lá Os velhos olhos vermelhos voltaram Dessa vez Põe o mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer se nada é pra sempre? Pra que sofrer se nunca me vejo de frente? Parei de pensar e comecei a sentir Na pós-dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Os velhos olhos vermelhos E os enganam Sem querer Parecem claros Frios distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar Cuca um pouco? Por que chorar Se amanhã tudo muda de novo? Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos E é isso aí galera Não deixem de se inscrever no canal do Capital Inicial E ativar o sininho Para as notificações Para quando tiver uma novidade Vocês estarem sabendo Então é isso aí Valeu por assistirem E até uma próxima aí galera Vamos que vamos E ativar o sininho 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 Tchau, tchau.